Salve, Bloomers! Esse é o segundo vídeo da série da CNB. E antes de começar o vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e vamos CNB! E aí 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 Eu comecei minha carreira como jogador, primeiro eu passei por diversos times no tier 3 e até quando eu peguei o top 2, um time do CBLOL me reconheceu e me chamou para começar a jogar, que foi a WP na época em 2014. E o primeiro momento que eu subi no palco para jogar, que eu tive um sentimento tão maravilhoso que eu decidi que é aquilo que eu queria para a minha vida. Então a partir desse momento eu continuei minha trajetória como pro player, tive vários altos e baixos. Aí eu acabei parando na INTZ, aí eu fiz um ano muito bom, conheci o Peter, que foi um dos coaches que me, que é uma inspiração para mim, que eu me tornei coach, um dos motivos foi por causa dele. E depois da INTZ eu vim para a CNB, que foi um lugar que me acolheu de uma maneira que eu não tenho nem palavras para descrever, porque eles me abraçaram tanto, apoiaram todas as minhas ideias e eles estão sempre me apoiando. E isso é um valor que eu dou para a CNB, que eu não tenho nem como colocar em palavras, assim, nem como agradecer. Terminando 2018, eles me ofereceram a proposta de virar coach e como eu já tinha isso na minha cabeça, eu resolvi aceitar e eu estou muito feliz no momento que eu estou agora. O que eu mais vi de transformação nele foi uma questão muita de confiança. Ele sempre foi um jogador extremamente inteligente, uma pessoa com quem a gente tinha discussões excelentes sobre o jogo. A maioria das discussões mais produtivas no time rolavam com ele envolvido normalmente. A parte mais diferente é até mesmo de maturidade dele. Ele precisou se enxergar em um nível um pouco acima do que ele estava para ele conseguir realmente impor certas coisas para os jogadores. Então eu acho que o nível de maturidade é a maior diferença disso. Não maturidade que ele era crianção nem nada, mas como impor certas coisas para os jogadores. E essa transição dele eu acho que tem se feito muito bem nesse sentido para ele. Que ele hoje em dia é uma pessoa muito mais confiante na hora de transmitir esse conhecimento dele para os jogadores. Ele fala com muito mais propriedade. Eu acho que talvez essa seja a maior diferença do Turtle treinador para o Turtle jogador. Já perdeu dois quilos em duas semanas. Vamos aqui, vamos rapaziada. Quer um bolinho aí? Hum hum. Aí sim. Então, na jornada de transferência, esse fator que a CNB meio que colocou para eu ajudar eles a escolherem os jogadores, na minha opinião, ser muito forte em cima disso, foi uma experiência que eu nunca tinha passado antes. Foi bem única, porque às vezes você está pensando em um jogador, aí às vezes também não dá. Aí você tem que meio que se lidar com várias coisas que você não tem controle. E você mesmo poder escolher a pessoa que você confia e você acaba falando, nossa, essa pessoa mesmo é uma sensação muito boa. Porque quando ela acaba vindo para o seu time, você fala, nossa, eu tenho um elenco que eu queria ter e eu estou muito feliz com isso. E te dá mais um boost, assim, para você começar a trabalhar com eles. E a gente está muito feliz com isso e estamos trabalhando duro para poder conseguir o título. E aí E aí E aí E aí Esse final de semana, no CBLOL, a gente jogou contra RDP e contra Kabum. E no sábado contra RDP a gente não teve um resultado tão bom. Não foi o draft mais claro que a gente poderia ter, não foi da melhor opção. E a gente não soube usar as ferramentas que a gente tinha dentro de jogo para alavancar o jogo e ser criativo para poder fazer jogadas. A gente acabou perdendo para eles. E logo depois da partida contra RDP a gente voltou para GH e a gente conversou muito de como foi a partida, do que a gente poderia melhorar. A gente estudou tudo como a gente comunicou as coisas, como o jogo rodou e a gente viu que tinha mais janelas para abusar. E no jogo de domingo foi totalmente de outro jeito. Foram lá e fizeram, agiram e ficaram sem medo. A gente criou as jogadas, a gente fez o que precisava ser feito. A gente jogou muito bem contra Kabum e a gente acabou ganhando deles. O time da CNB vai para a vitória. Finalmente encontra uma bela teamfight. Yupp quer mais, ele quer o titã. É isso mesmo, o ex da CNB que vai vencer o jogo. Boa, 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 boa. Vai chorar hoje não, né? Solta, solta. Já acostumou, já acostumou. Boa. Hoje melhorou muito mais, só que não está nem perto da perfeição, mas a gente já melhorou bastante. Agora o Pablito, o PBO, ele está uma pessoa totalmente diferente, porque no ano passado quando eu estava jogando com ele, ele não tinha esse papel de liderança, ele não era esse cara ativo, ele não corria atrás das coisas para consertar. Ele ficava mais na dele, deixava as coisas acontecerem e agora ele está uma pessoa totalmente diferente. Ele está querendo fazer a mudança, ele está fazendo acontecer, ele não está sentado, parado, esperando. E ele se tornou uma pessoa completamente diferente, continuando sendo o PBO de 100, preenchendo o saco da gente, sendo brincalhão. Só que nessa parte profissional ele está muito, muito mais ativo e eu estou com muito orgulho do PBO, eu estou muito feliz de estar trabalhando com ele nessa fase. O Pablito vai falar, silêncio. O cara quer falar, o chefe. Vai lá, chefe. Quero dar os parabéns para o Duclou. Aê, puta. Aê, puta. Aê, puta. Vem dar o top. Vem. Vem para o top, Norinha. 30% da like. Eu estou de pé dentro. Enchi o saco ontem, e deu certo hoje. E parabéns para o Halk também. Aê, você vai falar. Você vai falar, cara. Vai falar, cara. Uma salva de palmas para o Halk indo para o Heralto. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Bate palma, porra. Foi muito bom. Assim, estou nem feliz pela vitória. Assim, que é uma coisa a mais. Estou mais feliz pelo jeito que a gente comunicou, principalmente no começo de game, tá ligado? Porque ontem, mano, tipo, foi muito ruim. E tipo, de ontem para hoje a gente pondou pra caralho. E foi bom pra cacete, velho. Eu estou feliz, eu estou muito feliz, é sério. Quando o PBO ali chamou a galera para conversar na van, eu fiquei orgulhoso porque é um... Pode parecer alguma coisa simples, só uma conversa ou só algo que ele está falando. Mas é mais do que isso. Porque ele está querendo mostrar para a equipe que a gente está no caminho certo. Ele está querendo fazer esse papel de líder que ele está conseguindo. E eu acho que isso é muito importante e meio que aumenta a moral de todo mundo. E é um papel muito importante que ele está fazendo. E eu fiquei até um pouco emocionado porque eu gostei de ver ele querer chamar essa conversa e parabenizar todo mundo. E eu estou muito feliz com o Pablito desse jeito. Então, nesse nosso elenco, eu acho que a nossa curva de evolução está sendo bem alta, assim. A gente está evoluindo bem rápido. Mesmo perdendo o jogo sábado, a gente demonstrou que a gente não se abala fácil. E a gente está querendo muito ganhar. E se a gente continuar nesse pique, eu acho que a gente tem um futuro bem grande pela frente. A gente está aprendendo muito nesse CBLOL. Então, eu acredito que conforme vai avançando mais, a gente vai estar muito mais preparado e muito mais pronto para as partidas. Eu acho que a gente tem um futuro muito brilhante pela frente. E esse ano vai dar muito bom. E aí